O projeto integrador é uma disciplina do curso de pedagogia UniAtenas que oferece aos acadêmicos a possibilidade de vivenciar a prática da profissão já na fase inicial dos estudos. Madalena Vieira é aluna pelo Ensino à Distância, o EAD. Adriane de Mello estuda na modalidade presencial. As duas reforçam a importância desta experiência. A gente pode observar como é o trato com os alunos e levar para a nossa futura experiência como professores também. É muito único. A gente vê como é dentro de uma sala de aula, como os olhinhos das crianças brilham, como é. E a gente pode saber que é isso que a gente quer mesmo. Esse projeto é de suma importância na área de pedagogia. Por quê? Porque esse projeto é o momento que a gente vai vivenciar dentro da escola com os alunos, com os professores, com os colaboradores. E isso serve de uma experiência para a gente estar levando profissionalmente para o mercado de trabalho. O resultado de cada etapa do projeto é apresentado em um seminário. Neste semestre, o tema abordado pelas alunas do oitavo período foi o processo de avaliação de aprendizagem escolar, a aplicabilidade dos instrumentos de avaliação utilizados pelos professores e como eles contribuem para a construção do conhecimento. Já o terceiro período destacou a tecnologia da informação e da comunicação na sala de aula, como elas podem ser utilizadas na assistência ao processo de ensino, um apoio dinâmico e instigador. A qualidade dos trabalhos apresentados comprovam a importância desta oportunidade de observação das aulas, de proposição de estratégias, de prática pedagógica e de intervenção na realidade. O principal objetivo é justamente integrar a teoria com a prática. E desde o início, desde o primeiro período, quando as alunas entram para a IES, elas já estão dentro das escolas trabalhando a prática relacionada a todos os conteúdos teóricos que são ministrados dentro da IES. Uma experiência muito enriquecedora. Bastante. Bastante enriquecedora. E, assim, muitas, quando passam por esse projeto, já saem até com o contrato das escolas que trabalham. E, assim, muitas, quando passam por esse projeto, já saem até com o contrato das escolas. E, assim, muitas, quando passam por essa ksiola, já saem até com o contrato das escolas,